Olá pessoal, vamos lá então agora para uma outra parte da matéria, que é o alinhamento de três pontos. Então olha só, digamos que a gente tenha três pontos distribuídos num plano, né? Como que a gente vai saber se esses três pontos estão alinhados, ou em outras palavras, né? Como é que a gente pode dizer que uma reta vai cortar esses três pontos em sequência A, B, C? Vai pegar todos eles bem certinho. Bom, o método de dedução desse teorema é bastante complicado, tá? Vem da parte lá do teorema de Thales que a gente viu lá no início da geometria plana. Mas aqui eu vou me restringir e basicamente dar para vocês como é que é o método que a gente utiliza para fazer isso, tá? Então olha só, se a gente tiver três pontos e a gente tiver a coordenada deles, né? Coordenada x de A, y de A, x de B, y de B, x de C, y de C, o que a gente vai ter que fazer vai ser o seguinte, né? Nós vamos pegar esses três pontos, tá? Pegar as coordenadas deles e jogar dentro de um determinante. Essa é a última das matérias que tu gostaria de ver no meio da geometria analítica, né? Mas foi o que eu disse lá no começo do curso, né? Sempre tem toda a matéria dentro da geometria analítica, até mesmo os inacreditáveis determinantes. Então olha só, gente, é bastante simples esse método. Basicamente o que eu tenho que fazer é memorizar isso aqui daqui para frente, tá? Se a gente tem três pontos e a gente quer saber se eles estão alinhados ou não, o que tu vai fazer? Tu vai colocar as coordenadas x e y dos pontos, né? Aqui nessas primeiras duas colunas do nosso determinante e a terceira coluna tu preenche com 1. Nós vamos calcular esse determinante e se esse determinante for igual a 0, a gente diz que o quê? Que esses três pontos estão alinhados. Se o determinante não der 0, o que acontece? Não estão alinhados. Beleza? Então vamos lá. Eu peguei aqui um exemplo para a gente calcular. Não sei ainda se isso aqui vai dar pontos alinhados ou não. Então olha só, nós temos que calcular o determinante desses três pontos aqui alinhados com uma coluna só de 1. Então olha só, nós vamos colocar em ordem as coordenadas de A, B e C. Então olha só, as coordenadas de A é menos 3 e 5. As coordenadas de B é 1 e 1. As coordenadas de C são 3 e menos 1. Agora aqui na terceira coluna nós sabemos que o quê? Que isso daqui tem que ser tudo igual a 1. Beleza, né gente? Agora vamos lá. Como é que a gente calcula determinante, né? Se tu assistiu lá a série de aulas de matrizes e determinantes do Missalva, tu vai lembrar como que eu gosto de fazer, né? Para não ficar riscando todo o negócio, a gente faz o seguinte. Começa pela diagonal principal e multiplica todos os caras. Então vamos lá. Então a gente vai ficar aqui com menos 3 que multiplica 1 que multiplica 1. Então isso aqui vai ser igual a menos 3. Menos 3. Depois, como é que a gente faz? A gente vai pegar 2 aqui de cima, 5 vezes 1, vezes o 3 que está aqui embaixo. 5 vezes 1, vezes 3 vai dar mais 15, ok? Beleza, pegamos 2 em cima. Agora a gente vai pegar 1 em cima, 2 embaixo. Então vai ficar 1 vezes 1, vezes o menos 1 que vai dar menos 1. Foi aqui a nossa primeira parte, né? Que é a parte da diagonal principal. Agora vamos lá para a nossa diagonal secundária, né? Lembra que a gente coloca menos e agora começa. Como é que vai ficar? A gente vai fazer agora 3 vezes 1, vezes 1. 3 vezes 1, vezes 1 que dá 3. Lembra que se tu já colocou o menos aqui na frente, tu não precisa ficar te preocupando, né? Em colocar o menos em cada uma dessas etapas. Então vamos lá. 2 em cima, 1 embaixo. 5 vezes 1, 1. Vezes 1, mais 5. Certo? E agora, pegamos 2 em cima, 1 embaixo. Agora a gente pega 1 em cima, 2 embaixo. Menos 3 vezes menos 1, dá 3. 3 vezes 1 que vai dar 3. Ok? Então repara, o que aconteceu aqui? Nós temos menos 3, menos 1 que vai dar menos 4. 15 menos 4 que vai dar 11. E isso daqui, menos quem? 3 mais 5 que vai dar 8. 8 mais 3 que vai dar 11. Então repara, né? 11 menos 11 que vai nos dar 0. E portanto nós dizemos que o quê? Os pontos... Vamos lá. Vamos lá fazer uma resposta bacana, né? Aquelas respostas que a gente dá nas provas, né? Os pontos, os pontos A, B e C estão alinhados, certo? Estão alinhados. Tranquilo, gente? Esse é um método bem simples, né? Não tem muito o que tu inventar. Basicamente é seguir a regrinha. Então tu já sabe. Se tu quiser saber se 3 pontos estão alinhados, basicamente o que tu tem que fazer é colocar as coordenadas dos pontos aqui nessas duas primeiras colunas, uma terceira coluna completa com 1 e fazer isso aqui ser igual a 0. Esse exercício, ele só pode piorar numa única condição, tá? Se ele não te der todos os pontos escancarados. Se ele te der lá, por exemplo, lá no A, no ponto A, em vez de ele te colocar 2, 3, etc, ele coloca, ah, vale Y, vale X, tá? Coloca uma variável e aí tu vai ter um pouquinho de trabalho em fazer uma equação com isso aqui. Mas não é pra ser difícil jamais. Certo, gente? Então, muito obrigado. Essa é uma aula bastante simples, mas na sequência a coisa começa a ficar um pouco mais complexa, junto com as retas, com os círculos, etc. Até mais! Um pouquinho mais! E aí Obrigado.